Bom, gente, estou aqui fazendo caminhada e a Vanessa e a minha mãe, a dona Cleonice, já estão lá na frente. Olha só, me deixaram para trás. Pronto, puxei o zoom, elas estão lá na frente, gente, olha. Olha o tanto que eu tenho que andar para alcançá-las, mas eu vou alcançar, porque o foco é esse, né? Caminhar. E essa caminhada está muito boa, olha só, caminhar no meio dos verdes, contemplando aí sua paisagem. O caminho está muito gostoso para caminhar. E lá vamos nós. Foco!